É um palhaço, né? É um palhaço. O ministro Luiz Roberto Barroso é um palhaço e é um mentiroso, né? To defend the dictatorship. Ele tá exercitando o inglês, ele tá fazendo uma aula de inglês. Ele tá mostrando que ele sabe pronunciar o authoritarianism. Barroso, presta atenção, Barroso. Presta atenção. Então, a premissa, a falsa premissa do ministro Barroso, lá convidado pelo Fernando Henrique, esses caras tão vivendo numa bolha, Vitor. Esses caras tão delirando. Então, você é o ministro da Suprema Corte, você faz debates com youtuber infantil juvenil pra fingir que tá combatendo a ditadura. O tribunal ao qual você pertence, persegue jornalistas, prende jornalistas sem prova. Censura plataformas de alcance internacional, como Twitter e Facebook. Isso é ditadura, Barroso. Isso é ditadura. E ele afirma que o presidente da república evoca the dictatorship. Dictatorship. Ô, Barroso, tá linda a sua pronúncia, mas a sua mente tá poluída. Agora, essa aí não cola, Barroso. Você ficar espalhando fake news para o mundo, de que o Brasil luta contra uma ditadura, é de uma profunda irresponsabilidade para um ministro do Tribunal Superior. Aponte as ações desse governo, Barroso, se você tem responsabilidade, contra o Congresso Nacional. Aponte agora, ações do governo federal contra o parlamento brasileiro. Onde estão? Onde está, Barroso, a ação ditatorial do presidente da república contra a Suprema Corte do Brasil? Você deveria demonstrar, Barroso. Se você quer ser levado a sério no Brasil e no mundo, você deveria demonstrar onde estão as ações ditatoriais do atual governo brasileiro. Senão você é apenas um levião.